é bom galera tá aqui a chave do celtinha tá aqui mano douglas fala galera beleza bom estamos aqui na montagem do celtinha vocês viram o vídeo da pintura desmonte lixamento acessórios então nós estamos montando o celtinha instalando alguns acessórios já estamos colocando as lanternas traseiras roda vocês já viram o carro tá lixado tá pessoal na me chamou 1.500 na 2.500 que o vento ficou bem liso então não precisou lixar muito então a gente vai fazer o polimento mostrar para vocês os polidores que eu vou usar nesse carro vou mostrar para vocês alguns detalhes que eu prometi nos primeiros vídeos bom galera esse aqui são os polidores que a gente tem disponível certo alguns desses até ganhei de alguns de alguns amigos é isso aqui são os polidores da 3m os polidores da 3m pessoal são muito bons para repintura tá pessoal pintura recém-feita verniz fresco né pouco tempo ainda que tá em processo de cura então aqui é o líquido ilustrador né o refino né e o finalizador aqui que tem uma missão aqui de puxar um brilho bem top aqui pessoal a massa de polir clássica tá então ela é em formato de pasta certo para o número 2 aqui é da alta América mas tem da 3m da Norton todas as massas polidas 3m Norte e Alta América são muito boas esses polidores pessoal são os polidores da Ronix tá isso aqui é um micro polidor que tem um papel mais ou menos parecido com o da massa de polir só que ele é muito utilizado pessoal para casos que não são repintura mas casos que você quer fazer um polimento e tem um bom e tem um bom acabamento quer ter um corte né e com bom acabamento tá pessoal então ele é bem lubrificado ele é líquido né pastoso não é uma pasta creme igual a massa de polir né aí o líquido ilustrador tá pessoal e esse aqui é o V80 que é um selante muito bom da Vonix tem uma duração de cinco meses tá pessoal então ele é um ele é tipo um composto que tem um objetivo parecido com o da carnaúba certo pessoal que faz uma selagem legal também só que é um selante sintético assim que tem um poder um pouco maior de proteção e protege até por cinco meses certo então pessoal isso aqui composto de polimento para repintura composto de polimento para pinturas que você de repente quer fazer um procedimento estético um polimento né depois de um tempo aonde você pode aplicar um selante onde você pode aplicar um vidrificador no caso do Celto pessoal a gente vai usar esses componentes aqui da 3M beleza depois vou fazer um vídeo separado usando é componente repintura e componente polidor para procedimento estético que pós o polimento venha no caso uma cristalização a verificação aqui pessoal aqui é o lugar onde a gente coloca o step certo aqui estava com vários podres aqui e o cliente fez foi soldado uma chapa certo para tampar alguns buracos aqui por cima e nós fizemos o que fizemos uma isolagem com KPO fizemos uma descontaminação de alguns ferrugens que tinha aqui certo e demos uma mão da tinta do próprio carro aqui que é o prato escuna certo pessoal então a gente botou bastante KPO aqui pessoal para reforçar bem e isolar bem a chapa de produzir novos ferrugens tá pessoal então demos uma mãozinha aqui também tá tudo preto aqui então ficou um talentinho bem legal aqui no porta-mala beleza aqui pessoal no suporte da bateria nós fizemos a mesma coisa certo aqui estava bem enferrujado aqui o ex-dono desse carro provavelmente tentando solucionar o problema ele meteu o silicone aqui certo só que o silicone ele não resolve ele não isola a ferrugem tá pessoal e com o tempo ele começa a soltar então a gente fez aqui tiramos todo o silicone que tinha aqui tinha também dura epóxi tiramos dura epóxi temos uma limpeza foi também soldado uma chapa pequena aqui em cima certo e fizemos a botar o isolante com o KPO certo e demos uma mão de tinta também da cor do carro então ficou bem legal pessoal então agora a gente vai botar a bateria aqui daqui a pouco certo e agora a ideia é o que a água caiu aqui na calha ela vai direto para o espaço que tem aqui do corredor que vai cair para o buraquinho aqui que é próprio para isso aí beleza pessoal então a ideia não é impossar a gente colocou uma quantidade de de KPO suficiente para a água não ficar nem aqui e nem aqui então a água ela vai correr direto aqui para o buraquinho aqui aqui pessoal nós estamos com o chicote das milhas tá então a gente teve que comprar as lâmpadas que não veio as lâmpadas junto com as milhas então tá aqui as lâmpadas vamos colocar aqui certo nós vamos encaixar aqui no buraco aonde encaixado e aqui nesse buraco que tem um parafuso vai o vidro aqui tá pessoal então a gente deixou a moldura da cor do carro nós pintamos juntos tá o para-choque e a moldura da milha vamos ver que ficou bem legal ficou na mesma textura mesma qualidade de verniz mesmo tom para ficar com aspecto de original beleza galera aqui tá a máquina do vidro que a gente ainda vai pôr certo já colocamos os faróis aqui os faróis novos Artebs os faróis muito bons as lâmpadas já estão todas no lugar né depois que a gente é feito alinhamento da frente o alinhamento da frente pessoal se não me engano a gente fez um segundo vídeo tá então tá tudo alinhadinho farol no lugar capô alinhado para lama alinhado aqui também pessoal aqui sei se vocês lembram mas aqui era o tom que era cheio de brilho então a ideia era ficar no tom de prime assim volta aqui ó o lado de cá que não foi mexido né e a frente do carro então deixamos no tom de prime ficou bem legal também beleza e é isso aí pessoal o carro tá lixadinho vou polir depois não botar a calha aqui em cima certo então trocamos as borrachas das portas tá pessoal pessoal é a as portas estão com borrachas novas porta-mala também né aqui mexemos em alguns pontos aqui também pessoas essa tomadinha que 12 volts também tava quebrado e suporte que veio como acessório já colocamos aqui já instalamos de um trabalho danado esse console tava só o pessoal agora ó a firme console certo e nós vamos dar uma lavada dá uma aspirada aqui aqui pessoal tá ali o painel com conta giros tá que a gente vai ver uma forma que de fazer esse conta giro funcionar certo eu vou deixar aqui como instalei essas milhas tá pessoal o vídeo bem explicativo no link da descrição aqui tá e aí galera o carro prontinho vou ver só mais alguns detalhes aqui para a gente poder fazer entrega com o ano Douglas beleza beleza e fizemos aqui pessoal o polimento que eu mostrei com os polidores beleza da 3m bonhas da 3m muito bacana bem espelhado o carro aqui no sol agora tá pessoal o lateral e a outra lateral que vocês já viram na soma agora no sol e agora vamos fazer um 360 aqui pessoal para vocês poderem ver o carro tá mandando está aguardando aqui as coisas dele já dentro do carro beleza e quando nossa cena para vocês aqui e ficou muito da hora galera o carrinho ficou muito bom ficou muito harmônico né e aí foi tudo escolha do Douglas a gente foi fazendo a pedido dele também temos algumas ideias e a traseira agora vamos fazer umas cenas aqui por dentro pessoal o carro ficou muito top velho bom galera tá aqui a chave do celtinho tá aqui mano Douglas o carrinho tá aí top vocês puderam ver algumas cenas aí que eu mostrei para vocês aí pessoal mas vou mostrar mais um pouquinho aqui né opa cai aqui o suporte da câmera do mano Douglas aqui mandou deixar aqui beleza então tá aqui tá com os pertences aí do mano Douglas aí do dedo do carro né só agora desfrutar do carrinho e é isso aí daqui uns 30 dias pessoal vamos fazer a a vidrificação dele tá eu vou gravar o vídeo da vidrificação que a gente prometeu que ia gravar tudo não fizemos o processo de instalação do vidro elétrico pessoal do alarme porque ele já tem um alarme com corta-corrente e por fim pela questão da logística e as limitações nossas aqui a gente não conseguiu fazer essa instalação mas a gente vai acompanhar também no local que for fazer beleza então é isso galera deixe seu like se inscreve no canal vão ter outros vídeos do celtinho e qualquer dúvida deixa nos comentários aí que a gente responde se for uma coisa que eu não puder mandou nos responde e tamo junto até o próximo vídeo E aí